Eu gostava que o Fólio continuasse a ser um espaço de encontro, um lugar de interrogação, de pensamento, de festa e no fundo que a semente lançada o ano passado pudesse germinar e esse trabalho pudesse ser continuado nesta edição de 2016 e nas seguintes. A utopia é a ideia central do festival deste ano, de todo o festival e nós os curadores declinámos esta ideia de utopia de diferentes maneiras. Na folia eu pretendia que a música, o cinema, as leituras, as aulas pudessem pensar mundos utópicos, expandir mundos, que é no fundo aquilo que nos chega com a utopia. As artes plásticas ganham uma força adicional, gostaria de destacar uma parceria com o Museu Nacional da Arte Antiga que vai levar até óbitos uma reprodução das Tentações de Santo Antão, passam 500 anos sobre a morte do Bosch, uma outra parceria com o Atelier Museu Júlio Pomar que pintou Quixotes ao longo de 50 anos. Vamos receber desenhos, gravuras, serigrafias que ilustram esta obsessão do pintor Júlio Pomar com o Cervantes e mais especificamente com o Quixote. Vamos ter também fotografias de Carlos Freire, um fotógrafo brasileiro, muito radicado em França, que pintou Marguerite, ou que retratou Marguerite Jursenard, Roland Barthes, Beckett, Borges, tantos autores, vamos receber essas fotografias com uma curadoria da Isabel Lopes Gomes. Na música eu gostava de destacar um espetáculo do Camané que vai interpretar Tom Jobim, que foi criado, ou está a ser criado especialmente para o Fólio, bem como um outro do Júlio Rezende que vai musicar poemas ingleses do Fernando Pessoa que vão ser interpretados pelo Salvador Sobral. Do Brasil a Lívia Nastrovski e o Fred Ferreira vão interpretar um repertório utópico, mas gostava também de ir às aulas, que foram um dos grandes sucessos da edição do ano passado, muito acolhidas, e este ano vamos continuar a ter uma aula todos os dias. Só assim para destacar algumas, Hélder Macedo, uma aula sobre Camões, Carlos Reis, uma aula sobre a utopia em Saramago, José Gil, uma aula sobre a utopia em Fernando Pessoa, Fernando Pessoa e Nietzsche por João Constâncio, mas também uma aula de Mega Ferreira sobre Cervantes, uma aula de António Fajó sobre Shakespeare. Deixa cá ver o que é que me estou a esquecer. Ah, quero vir às leituras, leituras encenadas. Faz este ano 400 anos que morreu então Shakespeare e pedimos à Beatriz Batarda que fizesse uma coordenação de uma leitura encenada de uma peça do Shakespeare, e ela vai também fazer uma outra coordenação de uma interpretação de solilóquios do Hamlet com alunos e ex-alunos seus. E para terminar onde comecei, ou seja, na ideia de utopia, gostava de destacar uma leitura comentada, discutida, aberta ao público, feita pelo Rui Tavares do livro Utopia do Thomas More. Esqueci-me claro de uma coisa importantíssima, que é uma instalação do Rui Horta sobre a ideia de utopia e que vai estar presente em todo o festival.